Oi, oi, oi! É você, é isso, pô! Bora! Bora! Bora, bora, bora! Caraca! Epá, tem que saber qual é a coreografia! Eu não gosto! Bora! Camarim! Ele ia no camarim! Bora! Vamos lá, ele vai montar! Tem que ver, Lelian! Bora! Bora lá! Brássia! Assim, bora! Brássia! Não pode ajudar, ele disse! Sai daí! Bora! Não pode! Quantas? Continua assim! Teiro de outro brau! A bola vem na hora certa, amigo! Posso puxar agora! Bora! Pode ser! Agora! Tá, 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 tá! Pode ser aqui, tá? Não esqueçam, vamos dar cabeça no Mamma Mia! Oh, oh! Mamma Mia! Here I go again! Mamma Mia! How can I resist you? Mamma Mia! How can I resist you? Mamma Mia! How can I resist you? Mamma Mia! Olha isto! O que é isso? É assim? É! Mostra! Mamma! Tipo assim! O mamma! Tipo! Um tipo de soltar a macaca! Olha! Mamma! Canta! Não fazia sempre isto! Quando eu vi isto fazia sempre isto! Vais com o fundo também! Agora vai do outro lado! E aí O que é esta? Mamma mia, here I go again Mamma, how can I resist you? Mamma mia... Mentai, mentai! Mamma, just so much I miss you! Não é assim! Vai! Mamma, here I ever let you go Mamma mia Agora estamos no final para derrotar Dois vezes! Mamma mia! Mas não queres rodar assim? Não queres rodar assim? Não, não, não! Mamma mia! E depois? Não, 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 não! Mamma mia! E depois? E depois? Mamma mia! E com o cortilho, e com o cortilho! Não é caso de acabar! Vês aí? Não, não, não! Não, não, não! E depois? Vem para trás! Mamma mia, here I ever let you go Mamma mia! Mamma mia... Mamma mia, here I ever let you go No tem ombros aqui, tipo assim... Aguenta! Aguenta até para o final! Acabam! Não consigo agora mexer! Já há coisa!